Boa tarde a todos, em nome do presidente Abner, Paulinho e Sônia, cumprimento a todos os vereadores, todos os presentes aqui, funcionários, TV Câmara, assessores. Gostaria de iniciar com o slide, por gentileza, desejando a todos, espero que todos tenham tido um excelente dia dos pais, eu pude estar com minha família no domingo, meu filho Eduardo, minha filha Mariana, minha esposa Francine, tivemos um domínio bem bacana em família, a qual estendo aqui para todas as famílias, espero que tenha tido um dia bem bacana aí nesse domingo que passou. Próximo. Estive acompanhando no final de semana também o esporte do nosso município, estive rodando por alguns centros comunitários, estive no handball, assistindo os jogos da categoria de base, a qual encontrei lá o Christian Siqueira, a foto ao lado ali que estou sozinho, e pudemos ali estar conversando sobre essa modalidade esportiva através de um bate-papo que tivemos bem bacana lá. Também estive no Educa Mais Centro, assistindo as modalidades de basquete sub-13, e também na final, no período da tarde, no sábado, teve a final do Campeonato Faulista Adulto de Rugby, aliás, a semifinal, onde o Jacaré ganhou de São José dos Campos, e agora vai para a final contra uma equipe de São Paulo. E a final vai ser realizada aqui também na Arena, ali no Balneário, ali do Rugby. Então, um abraço aí ao Júlio, ao Marcelo, ao Pardal, ao Felipe, ao Eli, por estarmos juntos lá acompanhando essa semifinal do Jacaré Rugby. Próximo. Na verdade, ali o enunciado não é final de semana de esportes, mas sim refere-se ao projeto que foi aprovado aqui por unanimidade por todos os vereadores, relacionado à doação de cabelos. Então, semana passada, estiveram aqui na tribuna a Fernanda, do projeto Mão Amiga, e a Maria, da Casa Rosa do Bem. Então, muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado a todos os vereadores, ao Hospital São Francisco, ao governo, pela aprovação desse projeto. Já estamos recebendo aí as doações de cabelo, a gente está encaminhando tudo lá para o projeto Mão Amiga, viu, vereador? Estamos lá, Roberto, quando alguém aparecer, 15 centímetros, lá no São Francisco, tá bom? Pode mandar lá o projeto Mão Amiga, que eles vão receber esses cabelos para que seja encaminhada a Casa Rosa do Bem e retorne como peruca para as pessoas que têm câncer. Mulheres em tratamento de câncer do Hospital São Francisco e da cidade de Jacarei também. Próximo. Estive também ali em visitas com o amigo Denilson, ali no Cidade Jardim, procurando saber das necessidades, enfim, que as demandas do bairro. Próximo. Também estive presente no lançamento do livro Momento de Amor, da escritora Maria Guimarães dos Santos. Amor, nos dias atuais, para falar sobre esse sentimento tão poderoso, é preciso ter coragem. Escrever sobre ele, então, requer ousadia. Foi muito bacana lá o evento que aconteceu aqui no MAVE, no Museu de Jacarei, na sexta-feira. Então, um abraço aí, dona Maria. Tive a oportunidade de trabalhar com a Maria na escola Mância Dias Sampaio, professora de português, e eu, pedagogo, professor de educação física. Próximo. Fiz também a solicitação ao deputado André do Prado para que intermedie a instalação do centro especializado em reabilitação de Jacarei. Na verdade, a Prefeitura de Jacarei, através do Executivo, já está em andamento essa negociação, esse diálogo, junto com o governo do Estado e o governo federal, onde solicita a instalação do centro especializado em reabilitação. SER, são unidades voltadas para o atendimento especializado em pessoas com deficiências graves, que necessitam de reabilitação com o objetivo de desenvolver seu potencial físico e psicossocial. Atualmente, o município de Jacarei já realizou o cadastro da proposta nos sistemas do Ministério da Saúde, no sistema de apoio à implementação de políticas de saúde. para custeio de R$ 140 mil ao mês. Atualmente, é a 18ª posição do Estado de São Paulo. E no sistema de monitoramento de obras para reforma e ampliação, no valor de R$ 2.740 metros quadrados. E R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos, sendo este na 48ª posição do Estado de São Paulo, aguardando liberação do financiamento do Roberto Federal e, se possível, uma requalificação do governo do Estado de São Paulo. Então, a gente pede aí, por intermédio do deputado André do Prado, inclusive, Paulinho e Sônia, assinamos juntos essa solicitação e esse requerimento do PL para o nosso deputado, que hoje é o presidente da LESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que possa nos ajudar com relação a essa demanda do Executivo. Está ok? Então, vamos lá, que tem muita coisa para ser realizada e muita coisa que nós, vereadores, podemos ajudar, intermediando junto aos nossos deputados. Próximo. Recebi também, em meu gabinete, o amigo Paulo Fernando e também o presidente da Escola de Samba Unidos do Alco, José Williams. Então, foi um prazer tê-los recebido aqui, no meu gabinete, os grandes amigos de longa data e que vieram me visitar. Próximo. Já gostaria, já, de soltar o vídeo de um evento que teve na Câmara Municipal aqui de Jacareí, do Instituto Federal, que foi a apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Jacareí. Um evento bem bacana aqui, uma audiência pública, que aconteceu aqui na Câmara de Jacareí. Pode passar, por favor? Dizei que o Dud, eu o conheço desde 2017, né, Dud? Quando ele trabalhava no SESI ainda. E nós éramos o Instituto Federal, tinha acabado de começar o curso integrado, sem quadra, sem quadra coberta. E o Dud lá no SESI, junto com o Paulo SESI, abriu as portas lá pra gente e a gente fez um projeto bem interessante, né, junto com o projeto do SESI, né, de atleta do futuro. Então, foi um sucesso, os alunos adoraram e agradecer o Dud por esse momento. Foi muito importante na vida dos nossos alunos ter esse espaço que foi no SESI, poder fazer atividade física, etc. Obrigado, Dud, por esse momento aí na nossa história. Realmente, agradecer, viu, Wagner, por toda a exposição, né, por agradecer também por toda a sua gestão, já acompanho desde 2017. E por tudo que o Instituto Federal faz por Jacareí na formação aqui dos cidadãos jacareenses e da região. A gente sabe que, da formação dos professores, a gente sabe realmente do empenho, né, de toda a comunidade em realmente validar o Instituto Federal de Jacareí como uma das maiores instituições que nós temos. Pode ser até que não só em Jacareí, no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Então, parabéns a todos os profissionais, a todos os alunos pelo empenho. E a gente, como jacareense, temos orgulho de ter uma entidade como essa aqui no nosso município. Realmente, eu como professor, como educador da rede pública também, né, acompanho de perto, né, o sonho de todo aluno da rede estadual, né, de estar lá, nessa entidade que realmente... Vamir, gotou, Vamir? Gotou? Gotou? Muita alegria para a gente da criança, muito orgulho, tá bom? Aprovado? É isso. Parabéns. Então, um abraço, Wagner, parabéns a ele por todo o trabalho que você vem desenvolvendo aqui no Instituto Federal de Jacarei. Estive junto também com o Walker, lá do Desenvolvimento Econômico, a Juliana Dualib, chefe de gabinete, também a vereadora Maria Amélia e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Arildo Batista. Próximo? Também? O pessoal aí do Ensino Médio, os terceiros anos, a gente está já divulgando em algumas escolas, um evento que a gente vai realizar aqui na Câmara Municipal. Já gostaria antecipadamente de agradecer a Thais Marpa, uma ex-aluna minha, que hoje é consultora de carreira, que vai trabalhar os temas mercado de trabalho, currículo assertivo, LinkedIn estratégico, técnicas para serem escolhidas em entrevistas de emprego, marca pessoal, dentre outros temas. Então, a gente está lá na rede social, busquem lá as informações na minha rede social e esse evento estará acontecendo dia 22 e dia 29 de agosto. Tá bom? Próximo? E para encerrar, um projeto de indicação sobre primeiros socorros e capacitação da comunidade escolar, dos funcionários, que fiz juntamente com o vereador Abner em 2021 e que hoje se tornou realidade no município, onde o executivo já está, através da Secretaria de Educação, treinando os profissionais com relação a preparar a comunidade escolar para técnicas e procedimentos de prevenção de acidentes e também técnicas de primeiros socorros. Por exemplo, engasgamento, luxação, como tratar um entorce, um RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, dentre outros procedimentos aí da área. E aí, o gabinete separou aqui alguns vídeos para vocês entenderem a importância que é de esse tipo de técnicas no ambiente escolar. Pode colocar, por favor? Essa manobra chama-se manobra de Remelich. Realmente, isso pode acontecer com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos parentes. Isso aí é verídico, é real. Importante que os próprios alunos saibam essas técnicas, porque nem sempre tem um professor perto, nem sempre tem um inspetor de aluno. Então, isso é realmente muito importante que a gente trabalhe nesse ambiente escolar. Um procedimento simples que pode salvar a vida das pessoas. Eu já tive essa... Eu, enquanto professor, já aconteceu comigo quando eu estava na escola Amância de Sampaio, um aluno engasgou com um pirulito. E eu tive a oportunidade de fazer essa manobra dentro da escola, como aconteceu ali. O próprio aluno, com uma manobra simples, conseguiu salvar a vida do outro aluno, do seu colega. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Acabou, né, Sônia? Não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores, os servidores dessa casa, o público que esteve presente. Por fim, todos os que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet. E às 17 horas e 43 minutos do dia 16 de agosto, declaro encerrada a 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano 2023. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Boa tarde. 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 Boa tarde.